Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, alegria, 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 alegria de Deus na sua vida, no seu viver, você é uma benção, você é uma benção de Deus, tem alegria no seu viver, alegria na sua jornada, na sua caminhada, na sua vida, tem alegria, 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 alegria de Deus no seu viver, alegria de Deus na sua jornada, tem assim essa alegria que vem te trazer satisfação, prazer, contentamento em todas as circunstâncias da sua vida, em todos os momentos, alegria, alegria, alegria do Senhor, como um esplendor de vigor, de força para você, para o teu viver, você tem alegria em todo o seu processo, alegria, alegria de Deus, olha aí, não sou pavarote não, mas arranhou aqui a garganta, né, então Deus te abençoe, tenha alegria em todos os momentos, dentre essas, eu falei aqui, alegria que arranhou a voz, então tenha alegria na sua voz, sim, tenha alegria na sua voz, se alegria pela voz que você tem, tem pessoas que começam a reclamar, eu tenho a voz de taquara rachada, a minha voz é isso, a minha voz é aquilo, ei, se alegria com essa voz maravilhosa que Deus te deu, a tua voz é uma benção, a tua voz é uma benção, coloque isso na sua cabeça e receba neste dia esta palavra, você tem uma voz maravilhosa, ah, mas você nunca ouviu minha voz, mas se foi feita pelo Senhor, pronto, já está aí, já é de bom, já é satisfatório saber disso, já posso falar de olhos fechados e ouvido esta paz, que é uma benção, a sua voz é uma benção, diga, sinta, faça e tenha essa certeza todos os dias na sua vida, que você sim tenha uma voz abençoada, você tenha uma voz abençoada, alegre-se com a sua voz, nesse momento esta palavra chega para você, não sei, a pessoa que está aqui sabe angustiada, porque a voz, alguém quem sabe a criticou pela sua voz, quem sabe na escola, bullying ou algo parecido, olha, se levante cega, essa voz é linda, é você que tem que acreditar e confiar e se valorizar, não é o que as outras pessoas falam, deixam de falar, não, é você, então neste momento esta palavra chega para você, para te levantar com uma palavra de Deus, dizendo, olha, se alegre com sua voz, você tem uma voz abençoada, Deus te abençoe, reflita sobre isso, se inscreva no canal Renovos da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando, prepare-se.